Olha só, pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está acompanhando em São Paulo aqui uma reunião de planejamento estratégico do GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, ou como recentemente foi renomeado para a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável. E aqui do meu lado, eu falei, aqui é só a prateleira de cima, o Caio Penido, que já foi presidente do GTPS, na gestão anterior, inclusive, está aqui e nos dá a honra da presença neste Fala Carlão. Você está bom, Caio? Fala, Carlão, tudo bom? Tudo ótimo, muito bom aqui te receber, viu? Muito prazer, é nosso. Escuta, bom, antes de a gente conversar um pouco com o Caio, eu quero mostrar para vocês aqui a nossa revista Agro Revenda, que é apoiadora aqui do nosso programa, e também quero aproveitar e mandar um abraço em primeiríssima mão, é um grande orgulho, estou aproveitando aqui a presença tão importante do Caio Penido aqui no nosso Fala Carlão, para dizer que o pessoal lá do Clube Agro, Simone Rodrigues, mandar um abraço para ela, para o Eduardo, para toda a galera do Clube Agro, eles estão chegando e agora também são os nossos apoiadores aqui do programa Fala Carlão. Se junta aí com uma galera do porte do Bradesco, uma galera do porte da Employer, enfim, muito obrigado a todo o pessoal que nos apoia e que está sempre conosco. Ô Caio, é o seguinte, muito bom ver uma reunião como essa, onde tem, me parece que 67 representantes aqui dos vários segmentos do agronegócio, é muito bom todo mundo aqui, me parece que é uma reunião de mão na massa. É, uma mesa de debate, uma mesa de diálogo, então são seis categorias que envolvem toda essa cadeia da pecuária, passando assim pelo indústrias frigoríficas, varejo, restaurantes e bancos, que são a conexão aí do produtor rural com os mercados, então são muito pressionados pela Europa, pelos Estados Unidos, em relação ao desmatamento. Os temas que a gente trata, que termina ficando focado em regularização ambiental, balanço de carbono, rastreabilidade, desmatamento e reputação. Então tem esses três elos que são entre o produtor e o mercado, aí os financiadores e os consumidores. Você tem os produtores rurais, as ONGs e insumos e serviços, também uma categoria importante para fomentar essa sustentabilidade com tecnologia, com novos insumos, reduzindo emissão entérica, quer dizer, está todo mundo aqui. Os problemas a gente já sabe, estamos promovendo essas melhorias contínuas para estar melhorando e assim, apesar de termos desafios internos, comparando com os outros países que fornecem carne no mercado global, Austrália, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, nós sem dúvida somos os que mais tem biodiversidade dentro do território brasileiro e dentro das propriedades. Por termos um clima tropical, comparando com esses outros, temos muito mais chances de comprovar que a nossa pecuária é carbono mais eficiente que a deles. Então acho que a gente está com a faca e a carne na mão, né Carlão? Vamos cortar? Agora é só cortar. Eu falo o seguinte, eu queria saber de você o seguinte, toda vez que a gente está diante desse tema de sustentabilidade, eu sempre faço a seguinte pergunta. A gente tem aí, diante da gente, um grande desafio e uma grande oportunidade. É um ou outro, ou os dois juntos, como é que você vê essa questão? O Brasil, como é que o Brasil deve pensar com o país a respeito desses temas? Acho que para o Brasil é desafio e oportunidade, na maioria dos temas, né? Porque quem tem 66% do território destinado à biodiversidade, né? Do mercado de fornecedores de alimento global, só o Brasil. Quem tem um código florestal? Às vezes falam, ah, mas o código não está implementado, 100%. Mas é difícil, que país que assumiu esse desafio de interpretar a biodiversidade? De obrigar a ter conservação dentro das propriedades? Então é difícil, não é uma coisa rápida, é uma coisa lenta, mas a gente está conseguindo avançar. Então, no acordo do, no compromisso do metano, que foi assinado na última COP, né? Em Glasgow. Para os países que já estão intensificados, que já estão só no confinamento, para eles reduzirem as emissões, eles têm que reduzir rebanho. Então eles têm clima temperado, tem neve uma parte do ano, que não dá para fixar carbono no solo, não dá para criar o gado no pasto. Então, para eles, o desafio é uma perda de rebanho. Para nós não, para nós é um desafio que traz uma oportunidade, que é reduzir a adiabate, reduzir emissões de gás de efeito estufa por arroba produzida, promover a intensificação das pastagens com baixa produtividade, através de rotacionado, integração com lavoura, integração lavoura, pecuária e floresta, onde for possível, onde tiver a vocação da terra e dos proprietários para isso. Então, quer dizer, para a gente, a gente tem muito o que aumentar ainda para produzir mais alimento, melhorando o balanço de carbono. Vai chegar uma hora que daí vai estar equilibrado. Mas esses países que já estão muito intensificados, eles vão ter que desintensificar. Para a gente, a solução ainda é intensificar. Então, é oportunidade para o Brasil, para o produtor rural. Eu falo aqui, quanto mais eficiente a gente for daqui para frente, até como você falou, chegar uma hora que vai estar no teto da produtividade, e a gente tem um longo caminho, e um caminho, vamos dizer assim, de quanto mais produzir com eficiência, mais sustentável eu me torno. Sim. Você dá para produzir mais, oferecer mais alimento, melhorando o balanço de carbono. Agora, a gente tem que conseguir se posicionar melhor, essa questão da reputação também. Então, a gente tem que se posicionar melhor globalmente, para a gente conseguir premiação pela nossa carne. Essa carne que conserva a biodiversidade por lei, ela deveria ter um bônus, não só ser fiscalizada para ver se tem desmatamento. O mesmo sistema que fiscaliza a fazenda para ver se ela está errada, também pode monitorar a fazenda para ver o que ela está fazendo de certo. O quanto ela tem de excedente de reserva legal, o quanto que está a intensificação das pastagens. Então, eu acho que a gente tem que fugir dos boicotes, das moratórias, da difamação gratuita, uma estratégia de conservação que termina difamando, atrapalhando a nossa reputação. Vamos para uma estratégia de uma agenda positiva. Vamos para uma estratégia onde a gente consiga provar que a nossa pecuária é mais sustentável e ser premiado tanto por essa carne sustentável, quanto pelo excedente de reserva legal, pela própria reserva legal. Quer dizer, tem um pagamento por serviço ambiental aí, que é uma nova commodities que está sendo implementada agora, que vai ser uma nova fonte de renda para o produtor. Então, a gente tem que estar alinhado, buscando a regularização ambiental, entendendo melhor a fazenda. E além de vender carne, você vai vender crédito de carbono, você vai vender serviço ambiental, se você diversificar, você vai poder vender outras culturas. Então, acho que é um... Estamos em evolução. Precisamos ficar antenado para a gente não perder o bonde da história e não ser um dos pecuaristas que vai ser excluído aí da cadeia por não conseguir se modernizar. Você acha que existe boa vontade internacional em relação a esse tema? Ou sempre a questão do protecionismo impera? E você acha que há sinceridade no diálogo? Quando a gente fala assim, você vai ser remunerado por preservar as florestas? Você já vê que isso tem caminhado, tem avançado? Eu acho que é um mix de questões. Então, tem a... A Europa agora está liderando esse debate da legislação europeia que não vai permitir mais desmatamento em toda a cadeia, da carne, no caso. Então, vai ter que fazer a rastreadibilidade desde o nascimento. Então, tem uma preocupação climática, mas também tem uma preocupação de protecionismo, deles protegerem o pecuarista europeu. Então, a Ásia tem uma preocupação de segurança alimentar, quer dizer, vai ter comida? Então, a gente tem que lidar com todas essas crises globais. Segurança climática, falta de alimento, segurança alimentar, protecionismo desses países que não são competitivos com o Brasil. Se a gente for ver, a atividade pecuária na Europa é praticamente uma atividade estatal, toda subsidiada. Então, é para fixar aquele homem no campo, para manter aquela cultura do interior. Então, a gente tem que entender isso tudo. A Europa, muitas vezes, exige demais. Quando a gente vai falar de pagar pelos serviços ambientais, pagar pelo crédito de carbono, premiar, eles fazem, né? Fingindo que não está entendendo direito, porque eles sabem que a hora que eles começarem a pagar, é o resto da vida pagando. Então, eles ficam postergando um pouco isso, mas eu acho que é inevitável, Carlão. Eu acho que a gente está num caminho que se a gente conseguir estar bem nessa mesa de diálogo global aí, e se existirem metodologias reconhecidas internacionalmente que validem o nosso modelo, eu acho que não tem para ninguém. Outra coisa que eu queria, é um assunto talvez um pouco polêmico, mas eu queria tocar nisso com você, porque você trabalhou muito nesse sentido. Quando a gente está falando, já existem casos de falar assim, no tal do desmatamento zero. E a gente tem uma lei brasileira, o Código Florestal tem a nossa lei. O Código Florestal não fala em desmatamento zero? Não. Essa é a grande questão que move esses fóruns multi-stakeholders, como o GTPS, porque tem uma pressão pelo desmatamento zero, que vem muitas vezes de fora, principalmente ONGs internacionais, financiadas por fundações, que vem com uma agenda mais fácil para eles, às vezes, bancarem uma campanha falando que estão implementando o desmatamento zero na Amazônia, do que eles reverem suas fontes energéticas, reverem seus modelos produtivos para serem mais sustentáveis. Então, essa é uma briga. E o produtor brasileiro muito reativo a essa agenda do desmatamento zero. Porque o desmatamento zero é um slogan, porque sempre vai ter alguém que vai estar limpando alguma parte. Então, é só um slogan. Mas cai no ouvido dos urbanóides, aí parece uma coisa simples e fácil. Então, gera um desconforto, gera polarização. O produtor brasileiro está na agenda de atender o Código Florestal, que já é ultra exigente. Então, o produtor brasileiro está na agenda do desmatamento ilegal zero. E se quiser conservar a mais do que a legislação obriga, tem que ser através de pagamento por serviço ambiental. E uma coisa negocial com o produtor. Ele vai decidir. Então, ele vai chegar e vai falar assim, vou gastar tanto para desmatar, tenho um risco técnico jurídico, vai me dar uns anos de dor de cabeça, para eu ganhar tanto por hectare ano. E daí, se chega alguém e oferece aquele tanto por hectare ano, agora ele vai poder escolher. Prefiro ganhar pelos serviços ambientais hoje do que assumir toda essa burocracia de desmatar legalmente para depois ganhar com a minha atividade econômica. Então, eu acho que o mercado tem que regulamentar a conservação. Não é ativismo, não é panfleto. Esses ativismos gratuitos que terminam difamando um país, difamando uma atividade. Isso aí, para mim, é coisa do século passado. Essas pessoas não têm mais espaço também. Essas ONGs que chegam hoje em dia, os produtores puxam a ficha da ONG e falam, bom, se você está envolvido em manifesto, moratória do desmatamento zero, se você está envolvido em campanhas difamatórias, não vão fazer parceria com você. Então, estão isoladas. Muitas dessas ONGs encontram até soluções interessantes, mas ninguém quer ser parceiro delas. Então, quando a gente vai para a COP, chega o pessoal, tem muito dinheiro, vocês não têm projeto, tem muito dinheiro. Eu falo, não, temos projetos, mas ninguém quer fazer projeto com financiadores que querem o desmatamento zero, para vocês darem esse dinheiro e depois ficar dando pito na gente, ficar humilhando o Brasil. Quantos presidentes do Brasil vão para fora, para a Europa, e tomam pito, por causa do desmatamento? Ele está todo feliz lá, fazendo o discurso, quando vem o primeiro-ministro do país, pega o microfone e dá uma bronca, né? Ele diz, não, pus dinheiro no Brasil para o desmatamento zero e vocês não estão atendendo. Não, então a gente tem que escolher bem com quem você faz parceria, tem que explicar bem para a Europa qual é a cooperação que a gente quer. A gente não quer boicote, a gente quer cooperação, ajudando a pressionar o governo pela implementação do Código Florestal, fiscalização das reservas legais, das unidades de conservação, dos parques, das terras indígenas. Isso é uma coisa que o nosso governo precisa de apoio. Vamos cooperar nisso? Vamos. Com o pecuarista, eu acho que a cooperação é pagar, premiar essa carne que garante conservação. É pagar pelo serviço ambiental. Não queremos cooperação para projeto piloto, dinheiro para fazer. Não, a cooperação é pagar de uma forma justa por uma pecuária que conserva e que é baixo carbono por ser tropical. Então, em vez de boicote, vamos premiar. A gente tem o exemplo do boi China 30 meses. Uma ação comercial, a China ao exigir o boi até 30 meses, ela exigiu que a gente tivesse um abate mais precoce. Então, aquele boi, em vez de emitir 5 anos, ele vai emitir 2 anos. Se a gente reduzir a idade de abate para 2 anos, a gente reduz emissões por arroba produzida. Então, o impacto no clima é muito forte. Uma ação comercial que tem um impacto no clima. O produtor sendo premiado, ele vai querer fazer aquele boi jovem. Então, acho que a Europa tem que ir nessa mesma linha. Vamos premiar, em vez de boicotar? Porque boicotando o Código Florestal, você termina impedindo o Brasil, o produtor rural brasileiro, de criar valor na biodiversidade. Não é que todo mundo quer desmatar. Não é que fala assim, não, queremos o Código Florestal brasileiro porque a gente quer desmatar. Não, a gente quer valorizar a nossa biodiversidade para a gente mostrar para o mundo que a gente é melhor, que a gente tem uma cabeça melhor. Que é a Europa, no caso. Tudo bem que a Europa está à frente do desenvolvimento, mas é a Europa que criou esse modelo de desenvolvimento insustentável, a Revolução Industrial, enriqueceu com a Revolução Industrial, enriqueceu colonizando e trazendo esse modelo de desenvolvimento insustentável, e agora quer boicotar a maior biodiversidade do planeta. É estranho, não é? Eu falo para eles, não, no Brasil a gente está tentando criar um modelo de desenvolvimento sustentável. Por isso temos um Código Florestal, por isso temos esse pacote de parques, de reservas, de unidades de conservação, terras indígenas. O Brasil está tentando, agora a gente precisa de parceria, não de boicote. Pois é. Agora, para a gente fechar aqui, você é um produtor rural. Eu queria que você me falasse um pouquinho, eu falo que exemplos falam sempre muito mais, são sempre muito mais relevantes do que palavras. Seu discurso aqui foi extraordinário, eu acho que muito esclarecedor, talvez uma das melhores entrevistas que a gente tenha feito aqui sobre este tema. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, hoje, como é que está a sua fazenda, como é que é o seu negócio hoje, dentro dessa estrutura de pensamento. Eu tenho hoje, na Fazenda Agua Viva, a gente faz cruzamento industrial, a vacada Nelore, a gente insemina com angus, e eu criei uma marca própria de carne, chama Soul Beef. Então, a ideia é unir nessa carne, uma carne gourmet sustentável. Então, tem a parte de certificações, eu tenho o Rainforest Alliance, tenho o certificado onça-pintada, sou uma flagship farm do McDonald's, quer dizer, tem todas as certificações possíveis, e ao mesmo tempo tentando vir com uma carne gourmet, uma carne que tem um marmoreio, então, idade de abate mais precoce, com o Angus e o Nelore, você tem uma combinação de carne muito boa. E em cima dessas vacas, eu coloco a caúcha ainda, que é um vaguio marrom. Então, eu estou tendo lotes agora de um tricrose, meio sangue a caúcha, um quarto Angus, um quarto Nelore. Então, o meu objetivo como produtor é fazer a carne acima de qualquer questionamento. Uma carne gostosa, uma carne gourmet, mas que respeita os limites da legislação, e também garante isso com certificações internacionais, comprovando isso. É importante essa coisa da validação de um terceiro, de uma validação internacional, porque daí você está escorado. Então, o objetivo na fazenda é mostrar que é possível produzir, conservar. Então, tem o certificado de onça pintada, então, a gente monitora as onças dentro da fazenda, o abate de bezerros, a gente tenta levantar esse custo ambiental de se produzir em uma região onde tem muita biodiversidade. A onça come bezerro, o queixada come lavoura. Você tem que fazer cerca para separar pasto da floresta. Em países que você não tem floresta dentro da fazenda, você não tem que fazer cerca. Você não tem queimada de floresta, você não tem risco de multa. Então, você tem todo um custo técnico-jurídico de vigilância sobre a sua reserva legal. Então, é um custo ambiental que a gente tem que embutir isso dentro do nosso produto carne. Então, tem que ter uma premiação para pagar esse custo, que é o custo de se produzir inserido dentro da biodiversidade. Então, tem um desafio grande. E o produtor que assiste o Fala Carlão deve estar lá perguntando, deve que... Carlão, faz essa pergunta para ele. A conta fecha? A conta fecha, acho que a gente tem um desafio, assim, de... Quando a gente vai tentar repassar isso, para as indústrias, elas falam, nossa, eu só consigo te premiar se eu repassar para o meu consumidor. Entendi. Então, é o ovo e a galinha. A gente fica um pouco... Depois, as indústrias vendem para os supermercados, que vendem para os restaurantes. Quer dizer, é uma cadeia e um ciclo virtuoso. Então, acho que é importante a gente trabalhar essa reputação internacional para vir de lá. Isso tem que vir de lá. Então, vamos premiar. Realmente, a Europa tem que falar assim, não, chegou a hora, vamos chegar no desmatamento mínimo, respeitando a legislação brasileira e pagando pelo serviço ambiental. Daí, a gente consegue mobilizar. A Europa fala, vou pagar um pouco a mais por essa carne que conserva. Daí, os varejos, os supermercados conseguem pagar melhor para as indústrias, conseguem pagar melhor para o produtor. Mas é um trabalho de fé. Assim, não estou tendo prejuízo, mas não é uma coisa que você tem um lucro gigantesco também. É uma coisa que você tem que ir apostando que quem está na frente vai beber água limpa. Então, a hora que der essa virada e você já está produzindo, daí sim, você vai ganhar mais. Enquanto todo mundo vai se adaptar, você já está adaptado, já está preparado para esse novo mercado. Maravilha. O Caio, obrigado demais. Uma conversa excelente com você. Muito obrigado. A gente que está conversando pela primeira vez aqui em 3D, ao vivo e a cores. É muito bom essa prosa. Tive o prazer de falar com você na pandemia, no auge da pandemia, mas você estava mais gordinho um pouco, Carlão. Eu te olhei ali entrando e falei, Carisbelto, meu? Quem é esse cara? Eu olhei com esses caras. Eu falei, o Carlão está magro, hein? Muito bom. Estamos lutando aqui. Pois é. Obrigado, viu, querido? Está bom. O prazer é meu. Muito legal. Show de bola, gente. Essa foi uma conversa extraordinária aqui com o Caio Penido. O Caio, como é que chama a Fazenda Água? Fazenda Água Viva. A carne é só o bife. Se vocês quiserem entrar nas redes sociais aí, explicando bastante. Temos parceria com o Embrapa também. Quer dizer, é um pacote de parcerias. Estamos inseridos dentro da Liga do Araguaia, que é um movimento de desenvolvimento regional. Tem nossos protocolos de sustentabilidade. Quer dizer, é um pacote de soluções aí. Maravilha. Gente, não é fácil acompanhar o Caio, não, viu, Caio? O Caio, e você, além de tudo também, eu nem falei, não vou terminar falando disso. Você é um cineasta, não é, Caio? Como é que? Você lançou um filme interessante aí outro dia. Me conta um pouquinho dele. Sim, o filme chama Brasil Novo, Conflitos do Desenvolvimento. O objetivo, exatamente, sou comunicador social, né? Então, eu vejo a gente nesses debates eternos aqui. Mas a gente está dentro de uma bolha, essa bolha agroambiental, né? Então, o produtor sabe disso, os ambientalistas, as indústrias, todo mundo está nessa agenda de buscar sustentabilidade. Mas como levar esse diálogo para o público urbano, que não sabe de nada disso, né? Então, eu evoquei um pouco o meu... Tirei da cartola aí do meu lado cineasta para tentar comunicar com o filme. É como se eu pegasse esse espectador urbano, são jovens que estão sofrendo de uma ansiedade climática que não querem mais ter filhos, com medo do futuro, que eu pego pela mãe e trago ele para conversar com essas pessoas que estão debatendo aqui, professores, pesquisadores, ambientalistas, produtores, quer dizer, todo mundo explicando que realmente temos que ter uma preocupação, mas sem desespero, né? Não precisamos mentir para conservar. Vamos falar a verdade? E vamos conservar, porque vai ter valor isso? É um pouco o filme vai mostrando que existem problemas, mas que a gente está buscando as soluções. E as soluções terminam assim, buscando uma produção mais sustentável, integração, lavoura, pecuária, floresta, intensificação, agrofloresta para o pequeno produtor, PSA, mercado de carbono. É um pacote de soluções, né? Além de pressionar o governo pela implementação do código e pela proteção aí dos parques, das unidades de conservação. O filme trata um pouco sobre tudo isso que a gente falou, mas de uma forma para atingir o público urbano. Então a minha ideia foi pegar, como se, para explicar para um jovem aí de 15, 16 anos, de uma forma bem didática o meu ponto de vista, mas pegando entrevistas com pessoas que eu confio muito, que eu respeito muito a opinião. E como é que você está chegando nesse povo? Você falou assim, olha, é para o público urbano. Porque eu acho que assim, o grande desafio talvez hoje da humanidade é prender a atenção de um jovem aí hoje, sei lá, de 20 anos, de 15, de 18, de 22, 25, que é uma turma que está, vamos dizer assim, 100% conectada aí. Como é que você está chegando neles? Ó, tem várias estratégias, né? Então, pelo IMAC, que eu sou presidente do Instituto Mato Grossense da Carne, a gente fez até um podcast outro dia, quando a gente estava na Europa, tentando, como se fosse o terceiro tempo do futebol, sabe? Um podcast, depois das reuniões com os representantes dos países da União Europeia, a gente fazia um bate-papo depois para tentar, através do podcast, chegar nessas pessoas. No filme, através desses depoimentos, a gente criou pílulas, né? Espalhando em redes sociais, em grupos de WhatsApp. Então, teve uma exibição também, tivemos exibição já em Cuiabá, São Paulo, na Bahia, e agora está disponível já no YouTube. Então, entrando no site da produtora, encruzilhadafilmes.com.br, o filme já está disponível. E agora é tentar pulverizar o máximo possível. O filme trata desses temas, mas de uma forma apartidária, sabe? Mostrando que é um caminho para o Brasil, independente de quem estiver no poder, é um caminho que eu acho que é o caminho do Brasil. A gente pode, não é qualquer um que pode. Ah, eu quero ser agora, quero ter 66% do território com biodiversidade. Ninguém, nenhum país consegue. Então, quem tem, tem que capitalizar, tem que ter orgulho disso. A gente está conseguindo um equilíbrio entre produção e conservação que a maioria dos países não consegue atingir. Então, é uma coisa para a gente ter muito orgulho e temos que comunicar com esse público urbano para ele entender, ele ir mais para o interior, ele frequentar mais. Então, eu tenho esse desafio de conectar. Acho que eu termino conseguindo fazer um pouco a ponte do urbano com o rural, do ambiental com o produtivo. Acho que é um pouco essa ideia de fazer as pontes. O Caio, esse aqui é o seguinte, a gente começa aqui, a gente quando começou, a gente imaginou fazer um fala-carlão. Agora, quando está no meio para frente, eu já imagino isso aqui, vai ser, já mudou tudo. Você está assistindo isso aqui, mas você está assistindo domingo, domingão do carlão. Então, a gente tem mais um pouquinho de tempo. E eu queria que você falasse para mim, já que você tocou no IMAC, eu acho que isso é um assunto legal de a gente colocar à tona aqui como é que anda as, vamos dizer assim, as tarefas lá nesse instituto. E fala um pouquinho dele, como é que está, qual é o momento dele hoje? O Instituto Mato Grossense da Carne, aí tem os elos que fazem parte. É o governo de Mato Grosso, através do secretário César Miranda, que é o presidente do conselho. Aí temos dois conselheiros da indústria frigorífica e dois dos pecuaristas. Então, é essa aliança da gente encontrar essa agenda positiva a esses três elos. Vamos trabalhar, vamos promover a carne de Mato Grosso, mas quando a gente vai promover lá fora, a gente é questionado sobre desmatamento. A gente explica código florestal, explica que temos uma boa parte do território conservado. Eles falam, mas e por que que não é mais eficiente? Então, a gente percebeu a necessidade de deixar de ser um promotor e ajudar nas soluções da cadeia. Então, a gente tem um programa de apoio à Secretaria do Meio Ambiente para desfazer os nós da regularização ambiental. Tinha um problema que o produtor que estava embargado, ele não conseguia ser reinserido no mercado formal. Então, a gente criou o PREM, que é o Programa de Reinserção e Monitoramento, que o produtor que tem um perfil de desmatamento que ele é obrigado a recompor dentro da propriedade, ele cerca essa área e através de coordenadas de um aplicativo simples com tecnologia, ele comprova isso e volta a fornecer para o mercado formal em poucos dias. Então, é uma solução interessante. O mapa do CAR, junto com as outras associações, a gente criou uma... criou não, compramos, aí definimos uma base cartográfica única para tanto o analista da Secretaria do Meio Ambiente quanto o técnico da Fazenda olharem a mesma base, porque um olhava uma base, mandava para cima, o outro olhava outra base, voltava e ficava nessas pendências eternas. Então, isso já evoluímos também. Então, tem uma parte de apoio à regularização ambiental. Outra parte com os pecuaristas é mais essa questão da intensificação e melhora no balanço de carbono. Então, redução da idade de abate, intensificação da própria pecuária, fixando carbono no solo. A gente monitorar isso, a gente tem o Observatório da Carne de Mato Grosso que monitora isso para a gente conseguir ter um plano de intensificação do Estado, entendendo os problemas de logística, os problemas de... Em qual região o problema é ambiental, onde é fundiário, onde é logística, onde estão as indústrias frigoríficas. Dá para... A indústria frigorífica poderia estar batendo mais perto de uma região que tem muito pasto degradado. Vamos tentar criar um programa para essa região para intensificar e aumentar a escala de abate. E fechando com as indústrias frigoríficas que são muito pressionadas pela rastreadibilidade. Então, nas indústrias frigoríficas a gente tem também o programa do CEIC, que é o nosso sistema de inteligência para fazer a verificação. Quer dizer, 80% dos abates de Mato Grosso já são verificados, porque as grandes indústrias já fazem seus... têm seus sistemas de verificação. A gente criou um módulo de compras que a gente quer ceder para as pequenas indústrias para elas começarem a fazer essa verificação, chegar em 100% dos abates verificados. Tudo agenda positiva. Não é agenda que é polarizante. Todo mundo quer isso. Vamos chegar em 100% dos abates verificados? Vamos. E a rastreadibilidade do indireto, que é o grande nó? Esse a gente tem um grupo de trabalho para chegar nessa solução junto com a CRIMAT, junto com a SEDEC, junto com a SEMA, junto com... Sobre a liderança do IMAC, a estratégia PCI também faz parte. Então, quer dizer, todo mundo junto achando uma solução, porque a gente percebeu que se a gente não faz, que nem o Paulinelli fala, quem não faz, recebe feito. Então, vem uma solução imposta e a gente fica reclamando. uma solução para a rastreadibilidade que não use a GTA, a guia de trânsito animal, para verificar desmatamento, porque ela foi criada para resolver um problema sanitário, que foi muito forte. Com a aftose, agora a gente está, nesse momento, virando livre de vacinação. Então, tem um pânico do setor produtivo de começar a usar a GTA para monitorar desmatamento e perder a segurança sanitária. Então, acho que são esses os grandes desafios da rastreadibilidade. Como você vai expandir uma rastreadibilidade para o pequeno produtor, se nem o grande consegue se regularizar ambientalmente, você vai expandir para o pequeno. Então, tem que ter uma regularização ambiental mais pragmática, mais rápida e a gente tem que encontrar uma forma de comprovar essa rastreadibilidade desde o nascimento, sem comprometer a questão sanitária, que é um problema gigantesco. Então, não vamos cobrir um santo e descobrir o outro. Vamos encontrar uma solução para tudo. Maravilha, gente, você é bom demais conversar com o Caio. É por isso que esse programa aqui foi diferente, gente. Ele começou como Fala Carlão e termina como esse Domingão do Carlão, porque, olha, show de bola, muito bom, cheio de informações maravilhosas, cheio de boa informação e cheio daquilo que é o programa Fala Carlão, porque aqui a gente sempre diz o seguinte, o programa Fala Carlão, aqui o nosso copo é o seguinte, nunca é meio vazio, é sempre meio cheio. Eu falo assim, o nosso copo está sempre transbordando, viu? Obrigado pela sua presença aqui, viu, Caio? Isso aí, muito bom. Falou, Carlão, muito bom. É isso aí, gente, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. Esse foi mais um Domingão do Carlão direto aqui de São Paulo, gravado aqui com o Caio Penido. Um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado aqui pelos nossos patrocinadores, novamente, quero agradecer ao pessoal da Employer, agradecer ao pessoal do Bradesco, agradecer Singenta, agradecer Clube Agro, um forte abraço para todos vocês e a gente se vê aí durante a semana no nosso programa. Fala, Carlão! Música Música